Dando continuidade à nossa conferência, nós vamos ter o prazer de ouvir o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que será entrevistado pelo cientista político Murilo de Aragão, e para nós é sempre um prazer ver o deputado Arthur Lira, e o momento não podia ser melhor. O presidente foi recém-eleito, numa votação histórica, a maior de todos os tempos, para a eleição de um presidente da Câmara, o que mostra algumas características. A principal delas é saber ouvir, saber entender a demanda de todos, saber ponderar, ter o bom senso nas discussões, e eu acho que essa é uma característica intrínseca do presidente Arthur Lira. E, com certeza, com ele na liderança da Câmara dos Deputados, a gente pode ter a convicção e dormir tranquilo que o Brasil não vai estar vulnerável a aventuras, a populismos, sejam eles de direita ou de esquerda, e que o Brasil vai estar atrelado ao bom senso, ao diálogo, a entender demandas da sociedade, a entender os dois lados e, principalmente, a entender que a função do homem público é governar para toda a sociedade, não só para aquela que o elege, ou não só para aquele grupo de maior afinidade, ou para aquela área de maior conhecimento. Então, acho que o presidente Arthur Lira, acima de tudo, tem sido um democrata em entender a sociedade brasileira e o papel institucional da posição tão importante que ele ocupa. Então, querido Arthur, Murilo, por favor. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom dia a todos. Eu gostei da música, sim, é bem estimulante. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra ter a oportunidade de moderar esse debate com o presidente Arthur Lira. E, sem mais delongas, eu vou iniciar com perguntas para que a gente tenha um uso bastante proveitoso do evento. Então, presidente, é um prazer estar com o senhor aqui. Eu acompanho as eleições da presidência da Câmara desde 1981. Eu cheguei em Brasília nessa época, vi eleições de Nelson Marquesan, Flávio Marcílio, Ulisse Guimarães, Inocêncio, Ibsen, Arlindo Quinalha. Mas nunca houve uma eleição com o tamanho, volume de apoios que o senhor recebeu para ser eleito novamente presidente da Câmara. Isso, na minha opinião, quer dizer, eu gostaria de saber a sua opinião, não a minha, mas a sua. Isso revela um fortalecimento institucional do legislativo no conjunto de poderes, naquilo que se entende como um redesenho das instituições do Brasil, com o Congresso ganhando maior poder. O resultado indica, além do seu prestígio pessoal, o maior poder do legislativo na conjuntura brasileira, presidente? Bom, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, um prazer estar aqui no evento do BTG. Estive aqui ano passado, também no Macro Day, ano passado. Sempre a oportunidade de a gente conversar um pouco, sair da nossa bolha, poder ouvir, poder falar. E eu espero que a gente faça hoje aqui uma boa discussão a respeito desses temas. Uma análise clara, agradecer as palavras da abertura do André Esteves. Estava dizendo a ele, nem meu pai faria melhor, né? Mas, longe disso, é muito trabalho, é escutar muito, é conversar muito. Nós tivemos dois anos aí, num contexto de quatro da legislatura passada, de muita dificuldade com a pandemia e tivemos que nos reinventar com relação às votações virtuais, às negociações virtuais, ao Congresso não parar, a não deixar de fazer nenhum aceno ao setor produtivo, do micro ao grande empresário, ao menor município, ao maior município, aos estados, à saúde, que tanto nos abalou e todas as votações que a Câmara e o Congresso tiveram que fazer. Lógico que isso, vencido essa etapa, houve sim um fortalecimento das atribuições do Congresso Nacional no sentido de retomar suas prerrogativas, de avançar ao limite do seu quadrado constitucional. E, na nossa fala, no reconhecimento e da minha gratidão aos mais de 20 partidos que nos apoiaram na reeleição à presidência da Câmara, a princípio, num trabalho duro, sério, silencioso, mas muito consistente, de acomodação das forças políticas e de uma demonstração clara para o Brasil, partindo do legislativo, principalmente da Câmara, que o Brasil precisa de pacificação. O Brasil passou a eleição, nós tivemos uma polarização muito grande, com posições bem definidas, com projetos antagônicos e a gente precisa tratar de tudo que vem sendo discutido aqui, questões estruturantes, questões de reformas, as questões que precisam ser vencidas, as pautas ambientais, as questões de legislação, de uma mudança rápida no nosso estilo de vida, como as redes sociais e todas as polêmicas que elas causam. Então, todo um trabalho que será feito, Murilo, será feito no sentido de consolidar a função legislativa. A gente tem que ter uma cobrança externa muito forte, eu dizia isso ali há pouco num grupo menor de investidores, o Congresso tem que ser cobrado muito para que legisle seriamente em questões pontuais, que a gente vive dilemas de, muitas vezes, invasão e superposição de um poder sobre o outro de uma maneira bastante confusa no Brasil. Isso causa insegurança jurídica, dá problemas de convivência, pode afetar na nossa malha de discussão constitucional das atribuições e nós temos a certeza de que esta sinalização da Câmara, numa votação que eu divido com todos, não me invaideço disso, porque ela só gera mais trabalho, mais responsabilidade e mais compromisso, é o que nós vamos tentar fazer nesses próximos dois anos, é tocar as matérias que não são novas, que serão revisitadas e que precisam ter uma finalização por parte do Congresso Nacional. Presidente, um dos temores dos agentes econômicos é o retrocesso em reformas, que foram aprovadas no Congresso desde 2016. Como o senhor vê esse movimento e qual é a aderência e apoio que, eventualmente, uma revisão de reformas, principalmente reformas infraconstitucionais, lei de saneamento, tem várias, lei de falência, lei da liberdade econômica, a própria parte infraconstitucional da lei trabalhista. Como o senhor vê esse debate? Olha, nós estamos num momento que a legislação nos impõe, por exemplo, nós terminamos o resultado eleitoral dos deputados em 2 de outubro, 3 de outubro, segundo turno para presidente no dia 30, do dia 30 de outubro a 2 de fevereiro, que é quando o novo Congresso assume, a gente fica com o vácuo da transição de um Congresso que 200 e poucos deputados perderam, 300 e poucos se elegeram, um período ainda de uma transição entre o governo muito distante, ideologicamente, um do outro, e de uma assunção de um presidente da República em 1º de janeiro com o Congresso para tomar posse em 1º de fevereiro. Então, esse ato, esse espaço, dá vazão a muitas ilações, a muitas versões, a muitas discussões, que agora elas serão colocadas definitivamente nos seus lugares, com amplitude de debate, com conversas mais justas, com conversas mais definitivas. E eu penso, como já disse aqui em outras vezes, que todo governo eleito, seja ele qual for, merece ter a oportunidade de desempenhar o que prometeu no período eleitoral. Lógico que a população fez uma escolha bastante inteligente ou antagônica, ela elegeu um Congresso reformador e liberal e elegeu um governo mais do campo social. E aí vai estar a sabedoria desse momento de você saber negociar e conversar sobre isso. Muitos temas que são tratados e que você mencionou aqui, eu não ouvi ainda, mas quando a gente fala da independência do Banco Central, quando a gente fala da privatização da Eletrobras, quando a gente fala de mudanças que podem haver ou não de sugestões de reforma trabalhista, não pode ser pretensão minha e nem seria nunca. Mas eu não ouço no parlamentar médio do Congresso Nacional nenhum sentimento de refluição no sentido dessas matérias que foram aprovadas. Você sempre pode melhorar a legislação, mas você mudar radicalmente de dois, três, quatro anos para cá, o que foi votado no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos focos, o ministro aqui que nos antecedeu falou claramente, nós temos uma pauta de reforma tributária, que é um assunto que vem repetidamente se cansando, mas o ministro Haddad, que também falou aqui hoje, tem sido, e eu não deixo de reconhecer, uma das figuras mais importantes do PT no diálogo com o Congresso, ele não tem se furtado, não tem se ausentado, tem conversado, dialogado, mostrado interesse na discussão desses temas. Nós temos matérias que já foram discutidas exaustivamente em comissões especiais. O grupo de trabalho foi subscrito ontem para que revisite as conversas com os setores produtivos, a parte federativa do Brasil e todos os setores, para que tão logo o governo tenha a sua base construída, e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça, ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. Então, nós temos pautas importantes para tratar a nova âncora fiscal, que eu não canso de dizer que o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio de base de mudança constitucional, ou seja, um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. Esse compromisso foi feito na presença de todos os líderes da oposição ao governo, para que o Ministério da Economia e o Planejamento possam fornecer ao Congresso Nacional um texto médio, conceituado, razoável, equilibrado, que trate de responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, mas que não descambe nem para um lado excessivamente nem para outro. Seja um texto moderado, esse terá aprovação. Então, antes de a gente falar do que a gente pode desmanchar ou mudar, vamos falar do que a gente pode construir, que vai ser esse o nosso objetivo, é de tratar de temas macros para que o Congresso Nacional tenha o seu papel cobrado com relação a dar ao Brasil uma segurança jurídica que tem faltado nos últimos tempos. Mais uma vez eu digo que os poderes possam se conscientizar que cada um no seu quadrado, o Brasil, harmonicamente, funcionará muito melhor. Presidente, mais especificamente, a questão da autonomia do Banco Central tem sido muito questionada. Pela sua declaração e outras declarações, o senhor não vê a possibilidade dela ser revista, mas o debate vai continuar. É um ganho institucional? O senhor considera que é um ganho institucional ter a autonomia do Banco Central como prevista em lei hoje? Claro, claro que sim. Foi um tema que foi um avanço, uma conquista nos últimos anos. Acho que o Brasil caminha na direção do que o mundo pensa. O Banco Central é independente, ele cuida da nossa moeda, ele cuida do sistema monetário. Lógico que ninguém está acima de qualquer crítica e eu penso, pelo que eu conheço tanto do presidente Lula recentemente nas conversas que tivemos, como do presidente Roberto Campos, são duas pessoas que vão saber dialogar. E eu não tenho, na minha visão, nenhum problema do presidente Roberto ir ao Congresso Nacional. Ele só não deve ir por achismo, por problemas ideológicos, por situações de discussões que não tenham um amparo. Mas eu tenho certeza de que, se ele for, se houver um convite, pelas conversas que eu ouvi, pelas entrevistas que eu ouvi, com bastante sensatez, ele vai e essas coisas esclarecerão. Nós temos que trabalhar com as perspectivas de médio e longo prazo com relação a essas possibilidades. E essas tratativas públicas, elas não ajudam na macroeconomia nem na economia a curto prazo. A gente precisa trazer esse debate para o bastidor, ajustar o que precisa ajustar. Eu não vejo má vontade, não vejo má fé, não vejo burla nesse momento que justifique qualquer ação mais incisiva com relação a isso. Então, o ministro Haddad, o presidente do Banco Central, o Congresso Nacional, o presidente da República, há onde encontrar uma maneira de tratar esse assunto com bastante sensatez. Eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança com relação à independência do Banco Central no Congresso Nacional. Presidente, outro tema bastante de interesse, de muito interesse para o mundo produtivo é a questão do CARF, que foi objeto de uma lei do Congresso questionada no Judiciário. confirmada no Judiciário. E ali, claramente, nesse debate hoje, há uma posição muito divergente. O ministro Haddad, aqui mesmo, disse que não há lugar no mundo onde exista um CARF, onde exista uma situação atual. Ao mesmo tempo, o setor privado sofre muito com multas estratosféricas e com a incapacidade mesmo de honrar essas multas, decisões que quase sempre favorecem a Receita Federal. E, no final das contas, quando houve a decisão do Congresso, do Congresso e do Supremo, se entendeu ali em dúbio o pró-reo, ou seja, se deu empate, é a bola da defesa. Então, é do contribuinte. E há esse inconformismo por parte da Receita Federal, do governo. Como o senhor vê esse assunto? Ontem foi anunciado uma espécie de acordo da OAB com o Ministério da Economia. Mas eu acho que não é esse fórum que vai decidir o destino do CARF. Como o senhor vê essa questão, presidente? Bom, sem querer ser pejorativo, o Brasil tem muitas coisas que só existem aqui. Justiça do Trabalho, a gente tem... As jabuticabas do Brasil. A lei de improbidade administrativa, só existe no Brasil. Se você fala em justiça eleitoral, só existe no Brasil. Então, o CARF é mais um instrumento específico da nossa nação. E eu participei muito intensamente, ainda líder do meu partido, da discussão de acabar com o voto em Minerva do CARF. Eu penso que as matérias que foram trazidas aí de um possível acordo da OAB com o Ministério da Economia, feito no âmbito de um ADI da OAB no Supremo, talvez tenham cumprido prazos processuais. Mas uma medida provisória no Congresso Nacional para tratar desse assunto não vai se fiar por um acordo que aconteceu fora. Ele não é referência para a votação do Congresso. Isso quer dizer que os termos não sejam ou não possam ser aproveitados. O que o ministro Haddad tem feito e o secretário-executivo Galipo se mostrou à disposição, o que nós vamos fazer após o carnaval, é de reunir todos os líderes numa reunião e eles fazerem a exposição da proposta de alteração que venha por parte do governo. A questão do COAF, por exemplo, não tem tanta discussão. Quando nós retiramos do Ministério da Justiça para colocar na economia, é naquele aspecto de que o COAF tem que funcionar como um bom árbitro de futebol, que tem que estar ali invisível, que ninguém xinga a mãe dele, e que vá atrás de operações irregulares, não de pessoas. Então, você tirar ele debaixo do aspecto do Ministério da Justiça e colocar na economia, retrata bem isso. Se foi para o Banco Central, numa conversa entre o ex-ministro Paulo Guedes e o atual presidente Roberto, e se agora voltou para a economia, isso não deve ser polêmico. Mas o CAF, sim, vai ser e ter uma discussão própria. O Congresso tem algumas alternativas para que não haja um empate, tem algumas associações de grandes empresas que têm tentado subsidiar com as alterações legais para que tanto o 8 quanto o 8 mil não aconteçam, porque, de uma certa forma, toda decisão de empate a favor da receita ou toda decisão de empate a favor do contribuinte, ela gera aqui e acolá alguma distorção. E nada contra o contribuinte. Mas, além disso, uma coisa que tem passado ao largo dessa discussão é poder de regulamentação e de resolução da Receita Federal em cima da vontade do legislador. Isso é muito mais maléfico para o país. Multas de 225% em cima de uma visão pessoal ou abstrata, subjetiva de um auditor ou de um fiscal, elas tornam o crédito da União impagável. 3 trilhões, se você apertar, viram 1 trilhão, 800 milhões, bilhões, que poderiam ser negociados. Então, acho que, nesse momento da discussão dessa medida provisória, alguns assuntos transversais podem entrar na resolutividade dessa questão mais ampla do que a votação do CAF, que deve-se procurar uma alternativa que se prestigie o direito de quem tem. Em cima, lógico, da coisa julgada, das repercussões gerais, que têm que ser obedecidas, para que não se tenha tanta amplitude na subjetividade de uma multa aplicada a um contribuinte. É verdade. Outra pergunta. Houve esse episódio das americanas, o Congresso apresentou algumas iniciativas, algumas muito interessantes, audiências públicas, projetos de lei. Como o senhor vê o papel do Congresso em relação a essas questões que se relacionam ao mercado financeiro? Quer dizer, no caso das americanas, pelo impacto brutal na cadeia produtiva, de fornecedores, trabalhadores, o próprio sistema financeiro. Como o senhor vê essa questão, presidente? Bom, é a inferência muito no sistema privado, no mercado financeiro, em todas as amarras que ele possui, o Congresso tem que ter muito cuidado, muita justiça, muita justeza, mas muito cuidado nas suas ações. Há propostas de alterações legislativas, há propostas de encaminhamento de assinaturas de coleta para CPI, mas, enfim, esse assunto tem as suas esferas de tratativa, tem o Ministério Público, tem a CVM, tem todos os órgãos de controle. O que aconteceu foi muito grave, inclusive, no que diz respeito às empresas de auditoria, empresas com nome, com renome, que atestaram balanço e que favoreceram para que muitas pessoas investissem e investiram, bancos dando crédito, ou seja, toda a cadeia, o setor de varejo teve seus percalços nesses momentos. Eu acho que esse assunto deve e será tratado, tanto pelos órgãos de controle do sistema financeiro, quanto do Congresso Nacional, com muito cuidado. E esse assunto, que momentaneamente, aparentemente, saiu das páginas dos jornais, ele não está esquecido. Então, é importante que a credibilidade da atuação do mercado, a credibilidade nas informações para os investidores, ela permaneça em coluna no Brasil. Tem outro tema também que já entrou nas páginas, mas saiu, assim, sem muito destaque, mas que é muito importante das agências regulatórias. Como o senhor vê essas propostas de mudança, o papel das agências, há reclamações de funcionamento, tem outras que não têm recursos, mas, de toda maneira, algumas têm uma reputação muito positiva, inclusive, sancionam a decisão, a reputação sanciona a decisão de investidores estarem no Brasil, nas concessões, enfim. É como o senhor vê a questão das agências reguladoras? A crítica, mas é o modelo. Nós precisamos das agências reguladoras e que elas funcionem na sua amplitude, na defesa de cada setor, cuidando da parte mais fraca do elo, cuidando da parte mais forte do elo, com isenção. O que muitos parlamentares têm colocado matérias em discussão e propostas de alteração é para a satisfação, o funcionamento, as discussões que são feitas a nível de agências, depois que você elege que dá um mandato e que você perde um controle da atividade e fim delas. Então, muitas vezes, não são todas, tem muitas que funcionam com louvor, elas começam a cuidar de interesses empresariais e não de interesses dos contribuintes, dos serviços, da boa execução do sistema. Então, ali, com muita sensibilidade, a gente começa a receber informações de setores importantes de investimentos, de investidores externos, que não sentem segurança jurídica. Por exemplo, a questão do saneamento ficou com alguns gargalos que precisam ser resolvidos, tanto na lei, quanto nas agências reguladoras. Nós temos questões que estão postas aí no Supremo, com discussões, que quando a gente legisla, a gente legisla para um todo. Quando a gente colocou que a função de arbitrar a questão dos consórcios ali ficaria mais a cargo dos governadores, era que é muito mais fácil você gerir com 27 do que com 5.500. E não tem dado certo. Então, você precisa fazer algumas alterações. As agências têm que funcionar muito especificamente no controle desses excessos. E alguns casos não vêm acontecendo. Então, algumas propostas legislativas vêm no encontro de tentar encontrar uma base de maior segurança jurídica, principalmente para os investidores em áreas essenciais, que são, na sua maioria, controladas ali, fiscalizadas, auditadas, que ficam no arcabouço de atuação das agências. Então, esse assunto, por certo, vai vir à discussão e, quando vier, vai ser tratado com a maior responsabilidade, porque nós sabemos da amplitude, do tamanho, das diferenças estruturantes que o Brasil tem e possui e precisa realmente de um controle mais de perto de pessoas que são eleitas e conduzidas para fazer um papel de imparcialidade e precisam desempenhar esse papel com correção. Presidente, proposta de segurança jurídica, o Supremo Tribunal decidiu recentemente a validade da cobrança da contribuição social sobre o lucro, considerada constitucional em 2007 e que ficou pendente de vários recursos. Sem entrar no mérito da decisão, porque existem bons argumentos de ambos os lados, mas a questão da segurança jurídica, ela é, para o investidor, ela é crítica no Brasil. O BTG tem contatos permanentes com investidores do mundo inteiro, nós, na Arco Advice, também falamos, e muitos questionam se deve investir ou não no Brasil, se a decisão vale ou não vale, ou se o axioma Pedro Malan, onde diz que no Brasil até o passado é incerto. Esse conjunto de incertezas causada pela insegurança jurídica não seria um tema a ser examinado pelo Congresso de forma abrangente. por exemplo, tem exemplos em nome, decisões, acordos judiciais que não são aceitos no TCU, decisões do TCU que contrariam a Justiça ou o Congresso Nacional, decisões da Receita que sobrepõem a decisão de um acordo judicial da PGR, enfim, há um conflito de competências, muitas vezes, e que causa um problema de segurança jurídica no Brasil. Isso não é um problema sistêmico, que deveria ter um olhar sistêmico do Congresso Nacional? Não tenha dúvida, eu tenho conversado e falado francamente sobre esse assunto, daí quando eu venho a público dizer que todos os setores precisam cobrar efetivamente com muito rigor do Congresso Nacional das duas casas que hajam no rigor de fazer mudanças legislativas, e está aqui o ministro Jobim, também não entrando no mérito, mas uma decisão de seis a cinco que mexe no nível de decisões como essa mexeu, precisava de uma legislação que dissesse que uma mudança nesse sentido, para ocorrer de maneira bastante justificada, precisaria de uns três quintos de quórum, ou seja, um quórum qualificado dentro do Supremo para que essas matérias pudessem ser decididas, que matérias monocráticas, matérias de decisões liminares, elas precisam de um trato. Então, tanto a Câmara como o Senado tem muita responsabilidade nessa passividade da insegurança jurídica. Eu trago para nós o problema, nós quem temos o dever de legislar, de acomodar, de rever situações, de atualizar a legislação, e, lógico, a gente no Brasil radicaliza muito, ou é impeachment de presidente da República ou é impeachment de ministro do Supremo, quando o assunto é mais fácil, legisla as competências, as decisões, as pautas, o que é que a gente precisa fazer? A competência do Supremo era só um tribunal constitucional, hoje vai para o CIV, vai para o tributário, vai para o penal, vai para... Então, decide sobre tudo. O ministro dá um eliminar, essa eliminar, às vezes, tem um pedido de vistas e ela fica um tempo, o Supremo vem corrigindo, mas, principalmente, a Câmara e o Senado têm que se ater nessa discussão e aí, depois dessa discussão, eu já tenho no meu radar umas duas PECs e uns seis projetos de lei para discutir a mudança da votação jurídica que foi feita no Supremo. E aí, vem as questões e são cinco anos, e são 17 anos, e são dois anos e anterioridade. Então, essas questões, quando mexem numa amplitude do aspecto do investidor, das empresas, da vida financeira do país, mais uma vez, respeitando a decisão judicial, mas, por seis a cinco, fragiliza a decisão. Elas, no meu ponto de vista, deveriam, por obrigação, ter um quórum mínimo de três quintos, uma maioria superabsoluta do Supremo Tribunal Federal com a tese pacificada a respeito de um assunto tão delicado. Então, trazendo para o nosso campo todas as vezes que a política que o Congresso não faz, não decide ou judicializa várias votações, a gente tem acima de 400 votos de coro e um partido com um deputado, dois senadores ou vice-versa, vai e entra com a DI ou a DPF, judicializa e o Supremo julga e desmancha aquela decisão de maioria no Congresso com viés que não tem de inconstitucionalidade, mas nenhuma provocação subjetiva, com as caras às vezes muito apertados. Então, numa prática harmônica de convivência, o que eu falei no meu discurso, agradecendo os votos que tive na Câmara, é que nós precisamos no Brasil fazer um esforço muito grande e com muita humildade para que cada poder reflua para o seu espaço constitucional, dentro dos seus aspectos constitucionais, se contenha dentro das suas atribuições, para que a gente não tenha essa superposição. A gente vive conflitos com o TCU, que é constitucionalmente órgão auxiliar do poder legislativo, que se entende hoje um órgão de justiça e nós estamos tentando corrigir isso. A receita, quando eu falei aqui na sua pergunta anterior, a receita legila por resolução, regila por regulamentação, muitas vezes, totalmente desconforme com a vontade do legislador e passivamente as coisas vão acontecendo. Então, essas ilhas que são construídas no Brasil, elas precisam ter um trato legislativo mais forte. A responsabilidade do Congresso, da Câmara e do Senado, juntos, harmônicos, pensando no país, é que precisam voltar a existir com mais firmeza para que o Brasil volte para um cunho de segurança jurídica mais ampla, que traga investimentos externos, e que dê ao público interno, a quem produz no Brasil, a tranquilidade de poder investir com segurança. Eu vou voltar ao tema da reforma tributária. Eu não sei como é que está meu tempo aqui, Marta. Não está marcando aqui. Ah, está. Então, tem dez minutos ainda. Isso aí é uma eternidade. Dez minutos dá para... Bom, o Brasil passou por um teste de estresse democrático muito grande principalmente em 2022, naquele 7 de setembro, que gerou muita tensão no país. Minha posição sempre foi de que os poderes iriam resistir no sentido da institucionalidade. O Congresso foi muito importante nesse sentido, as suas manifestações nesse sentido. de como o senhor vê o processo democrático no Brasil. Porque essa pergunta pode parecer trivial, mas muita gente lá fora fica perguntando. A democracia no Brasil vai se manter, principalmente, como o investidor europeu, ele é muito preocupado com relação a essa questão da institucionalidade. e como o senhor vê esses acontecimentos, os vandalismos na diplomação do presidente Lula, tentativa de atentado, o 8 de janeiro, que foi um absurdo, aquele ataque aos palácios. Como o senhor vê a sociedade, a política, reagindo a esse teste de estresse que eu acho que nós resistimos, mas como o senhor vê o desdobramento disso? Bom, nós vivemos uma eleição polarizada. Nós vivemos um país dividido por regiões. Eu costumo dizer, ministro Jobim, que dificilmente o governo vai conseguir uma base de sustentação se fiando em partidos, porque os partidos têm parlamentares de Santa Catarina, do Amapá, de Alagoas, do Mato Grosso, da Paraíba, que vêm com a cobrança diferente de visão de país. Brasil continental com muitas diferenças. Então, o governo vai ter que ter muita sensibilidade e o Congresso vai ter que ter muita justiça de avaliação para que as coisas andem e eu acho que vão andar. Mais uma vez, eu digo, eu serei um facilitador dessas condições, é minha obrigação como árbitro naquele momento. Nós vivemos uma eleição difícil, que nós tivemos um resultado, criticar o sistema eleitoral de urnas eletrônicas contra qualquer paradigma. Eu tenho nove eleições, sete eu fui eleito pela urna eletrônica, não me tenho o direito de dizer que ela funciona para mim, não funciona para o André, funciona para mim, não funciona para você. Então, a gente tem maneiras democráticas de posicionamento que favorecem a democracia. Você hoje tem claramente definido um eleitor de esquerda, um eleitor de direita e alguns eleitores mais moderados, mas você não tinha esse eleitor de direita no Brasil transparente, porque a visão da ditadura, a visão do cara de direita, que era um cara que defendeu os abusos de 30 anos, 40 anos atrás, envergonhava o eleitor. Hoje, não, ele se posiciona e ele não é aquele que foi representado pelo dia 8 de janeiro. Toda a veemência na punição de quem fez os atos de vandalismo, todo o rigor da lei para que essas punições sejam exemplares, o ato da depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, ele não foi patrimonial, ele foi subjetivo na democracia e isso tem que ser punido com muito rigor para que jamais aconteça no Brasil. O Brasil é um país que tem essas turbulências próprias, como todas que nós falamos aqui, mas tem instituições fortes. O povo brasileiro não é o substrato do que aconteceu no dia 8. E aquilo, guardados as devidas responsabilidades que serão apuradas no processo judicial, não era o normal que acontecesse. Você tinha tido ali manifestações do âmbito do âmbito da Praça dos Três Poderes de milhares de pessoas, não de 5 mil, de 100 mil, 200 mil, 500 mil, e nós não tínhamos histórico de violência. Então, se houveram falhas que sejam culpados, quem foi leniente ou conivente que seja culpado, mas eu penso que o Brasil saiu fortalecido, as instituições reagiram, o Pacto Federativo funcionou, nós conseguimos juntar em Brasília todos os poderes, os 27 governadores com sinais externos muito fortes de que nós temos que respeitar o resultado eleitoral e o embate político se faz de eleição em eleição. O período de trabalho entre uma eleição presidencial e outra é o que nós temos que focar. Eu penso com muita clareza que nós passamos um momento de dificuldade, mas esse momento tem que ficar no passado, ele não tem que estar presente no cotidiano para que isso seja sempre revestido de uma lembrança amarga muito forte e de ressentimentos que aflorem a todo momento. Isso vai ficar marcado para a história, as pessoas que contribuíram para isso responsabilizadas, mas o Brasil precisa andar e vai andar com todos os poderes funcionando plenamente. Essa é a nossa intenção, o nosso desejo e eu espero que seja o da maioria dos brasileiros porque todos nós podemos ter posicionamentos divergentes, pensar diferentes, mas nós temos que respeitar os limites constitucionais, o respeito ao próximo, a autonomia, a nossa democracia, ela tem que continuar inabalável, inatacável. O Brasil é um país esplendoroso e precisa de todo o carinho e toda a atenção, todo o tratamento cordial de todo o povo e de todas as instituições. Presidente, aqui já caminhando para o final, vamos a um tema específico, reforma tributária. O Congresso tem resistido no aumento da carga tributária, tendo em vista as pressões de natureza fiscal e o debate da reforma tributária que vem por aí. Como o senhor vê isso? É possível que se faça uma reforma tributária sem aumentar a carga, basicamente redistribuindo? Como o senhor vê na sua visão a viabilidade da reforma tributária a partir dessa intenção de não se aumentar a carga tributária? Esse tema muito particularmente foi um tema específico tratado pelo ministro Haddad em todas as conversas que teve com o parlamento. Então, o ministro da Economia está focado em fazer acontecer. O governo eleito, através do seu ministro da Economia e dos órgãos afins, está focado em fazer acontecer. o Congresso Nacional já tentou votar isso. Nós votamos o PL do imposto de renda, dos dividendos, está lá no Senado há mais de um ano parado. E nós tínhamos um acordo com o Senado de início das votações da reforma tributária no Senado na junção da 45 com a 110. Excursão, vai haver. Dificuldade, vai haver. É um tema que pulsa e que cada um tem a sua reforma tributária própria. Cada setor tem as suas particularidades. Os entes federativos têm as suas dificuldades. Então, não é um tema fácil. Por isso que eu digo, nós vamos tentar fazer uma reforma tributária possível nesse momento, passo a passo. O que nós conseguirmos avançar para desburocratizar, para simplificar, para dar mais segurança jurídica, para tentar chegar num modelo mais econômico para as empresas, nós vamos tentar fazer. A revisitação de todos os temas com todos os atores, ela será obrigatória. O GT foi criado ontem e, por parte do governo, uma coisa muito objetiva. A decisão do governo em iniciar pela Câmara, com toda a pluralidade que a Câmara tem em detrimento do Senado, é muito mais difícil um tema andar na Câmara do que no Senado. As convergências, elas são feitas com mais trabalho. Então, quando o governo coloca na sua meta de ajudar e os deputados a debater um tema, principalmente e primeiramente na Câmara, é que, se nós conseguirmos avançar, em tese, no Senado vai andar com mais facilidade. Então, toda a nossa luta e toda a nossa energia vai ser enfocar em passo a passo, a partir do momento que o governo construa uma base de sustentação na Câmara e que esse assunto a gente consiga transpassar a um assunto de governo, mas um assunto de país, a gente, não tenho dúvidas que faremos muito esforço, sem prazo, não é? Não, é um mês, é dois meses, é três meses, não dá para fixar isso, tem que ser esse ano, o esforço é para que seja esse ano, o grupo de trabalho está criado, as conversas vão ser iniciadas para que a gente possa, tão logo, com todas as contribuições do mercado, das empresas, dos setores, dos estados, municípios grandes, a gente possa fazer essa discussão e levar ao plenário da votação, se possível, ainda nesse primeiro semestre. Presidente, encerrando, o senhor tem alguma mensagem para quem nos ouve aqui, o mercado, investidores, empresários, trabalhadores, é uma audiência eclética e que é, enfim, ouviu bastante sobre o Congresso agora, então o senhor fica livre para dar sua mensagem final aqui para todos. Eu agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, podemos conversar um pouco, sempre com bastante clareza, espero que tenha sido, a Câmara é uma casa sempre aberta, nunca fechou, nem em momento de pandemia, foi o que nos machucou muito com o ataque do 8 de janeiro e, no sentido mais largo da palavra, é a casa que todos têm acesso, é uma casa do povo, é uma casa que representa o retrato da sociedade brasileira Y-Liter, do que ela pensa, ela colocou ali dentro, tem que ser respeitado, tem que ser conduzido da melhor maneira, dando espaço para todos os partidos expressarem as suas decisões e poder contribuir com um país melhor. Nós teremos bastante tempo e espaço agora numa agenda mais tranquila, sem ser ano de eleição, nem nacional, nem municipal, nem estadual, muito menos interna das casas, para que a gente possa escutar mais, conversar mais e tentar produzir saídas para esse país que é extraordinário. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos